Primeiro vídeo com a câmera nova, vamos testar E agora com o microfone O tempo estava bom, sol de repente está fechando Pelo jeito vai dar uma chuvinha É por isso que estamos sem internet, estamos mexendo nas cabas Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Gostou, pô? É a Ana Marcha, Ed, aqui Para quem não conhece, essa aqui é a famosa S10 Litoral de Aracruz, Espírito Santo Para mim Aí num trecho bem curto já tem três Aí de cutiri Deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar Hoje a praia é só do surfista Pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas, escala montanhas, escala montanhas, pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas, 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 escala montan Ele era partida no navio, olha a fumaça Pela primeira vez, você não pode naufragar na hora que eu saí Aí metame, logística Pela primeira vez, você não pode naufragar na hora que eu saí Vamos passar pela portaria norte, mas vamos entrar na portaria principal Suzano S.A. Mais um na ponta Jesus, 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 Jesus. E ele continua, sem mais pra uma tração Vamos arrastar por aqui Jesus Galileu Jesus trabalho estou da vapor grove na alta Galiléu Para quem não sabe, é que é a Susan Garcia, antiga vibria. Papé celular. A unidade de aracolos Jesus, Jesus O que é o nosso destino? O que é o que é o que é? O que é o que é? É isso ai, até mais pessoal! Tchau!